Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de BBB, Gil fala sobre não ter indicado Vitube ao paredão, podem ter me cancelado. No quarto do vídeo, Gilberto voltou a comentar sobre a decisão de indicar pouco ao paredão no lugar de Vitube com Juliette. Gilberto contou que Vitube gosta dele, mesmo o indicado duas vezes para a bervinda. Gilberto confessou que duvidava das intenções de Vitube com ele no início do confinamento, e por esse motivo chegou a cogitar e indicava ao paredão. Você sabe que eu cheguei a duvidar muito da Vi, né, das intenções dela comigo, só que depois falei para o Fiuk, que é sincero, que ela gosta da gente, mas sempre vai votar na gente. Já duvidei dela, e ele falou assim, não sei, tô analisando. Depois falei para ele, que ela não olhou na minha cara. É porque ela não consegue, ela disse, né, indagou Juliette. Aí eu sentei com ela para conversar, entendi e falei para ele, que bom que conversei com a Vi, mas ela nunca foi ao paredão, então tenho duas opções de voto. E vou tentar votar em alguém que nunca foi para movimentar isso, era o jogo. O Brasil pode ter ficado chateado comigo, hoje lamentou Gilberto. Juliette descortou do brother e afirmou que seguiu o coração a melhor caminho no Big Brother. Não, você fez o que o seu coração pediu, opinou. Podem ter me cancelado, desabafou Gilberto. Amigo, da escada você já disse que não queria votar nela. O seu coração estava doendo, e te falei, siga seu coração, reforçou Gilberto. Verdade, fui no coração, finalizou Gilberto. E aí pessoal, Gilberto que disse que pegando o vídeo, iria botar a Viih Tube no paredão, e não fez isso. Vocês acham que esse motivo pode estar cancelando o Gilberto aqui fora? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.